E aí, terceira temporada dos diners agora, estava desconfiada já, acho que eu nunca tinha desconfiado assim, né, dos gravideiros, já te dá uma experiência pra saber o que esperar, falei cara, ou eu tô de TBM gigante, ou eu tô grávida, eu tinha passado mal, tava sentindo enjoo e tudo, aí comecei a sentir uma canseira, comecei a sentir meio mole, eu lembrava exatamente do dia dos namorados em que isso aconteceu, aí eu lembrei, quando o dia dos namorados, come cuidado com o dia dos namorados, eu falei cara, pelas contas ele tá com umas 6 semanas, e é mais ou menos nessa época que eu começo a enjoar, eu tinha ganhado um teste de gravidez digital, que a gente recebeu num press kit, eu tava doida pra usar ele, eu tenho problema, eu vejo um teste de gravidez, eu quero usar no Instagram, eu quero mijar naquele negócio, eu quero fazer funcionar, falei não, deixa eu guardar, porque o negócio mede a semana, eu vou usar ele, quando eu souber que eu tô pra ver quantas semanas são, tá lá o negócio, agora eu vou poder fazer, e aí eu fui passando a farmácia com os meninos, porque a gente já ia pegar o Ilan pra almoçar, tipo, tinha ido pra comprar o remédio pro Benjamin, não deu pra comprar o remédio, e eu falei, ah, então me vê um teste bem baratinho, não, 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 é um barato mais ou menos, é tipo 9 reais, falei beleza, tá legal, dá pra fazer com qualquer urina do dia, tem que ser a primeira do dia, não, Busquei o Ilan no almoço, e eu tava com muita vontade de fazer xixi, falei, fica aí com os meninos, paga aí o almoço, que eu vou ali no banheiro, e ela demorou, então eu pensei, cara, ela tá fazendo o número 2, mijei no palito, 2 litros, tipo, apareceu assim, não deu um tempinho, sabe, que você fica olhando, meio torcendo, depois de 5 minutos você olha, não, você está grávida, não há dúvidas, é isso aí, caramba, velho, não acredito, Eu vi a Luísa saindo do banheiro, toda feliz, o cocô feliz, né, saí com um negócio assim no bolso, né, aí eu cheguei pro Ilan só, tipo, ele, ah, dependendo, ela vem com um negócio, mostrando assim, eu achava que eu tava zoando, hein, cara, o que que é isso que tá botando na minha casa? Bracei, comecei a chorar, eu fiquei muito ator, eu falei pro Benjamin, mãe, o que que é isso, o que que é isso, que negócio é esse que você comprou, filho, se a gente faz um xixi aqui, se aparecem 2, 2 litrinhos, quer dizer que você tá grávida, Não, você tá grávida, que ai, o Jardim é o mais feliz do mundo, falei que eu ia, era o mais legal do mundo, Ele foi muito bonitinho, que ele deitou na minha barriga, eu fiquei impressionada, sim, fez uma fofurinha, Mas eu não sei se ele vai ser um neném ou um neném, olha o menino de uma, Então, a mamãe tem um neném na barriga, a minha é levantar a boca dela e apontar pra barriga dela, tá bom, entendeu tudo, e é isso, Deve ser fevereiro ou março Tome cuidado com o dia do namorado, se nascer um bebê ou fazer o tratamento Eu vou te dar um neném, olha o 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 nen